E aí galerinha, aqui é o rap do Byakuran, Levi Zoeira, trouxe aí pra vocês editado aí, espero que vocês gostem, deixa o like se vocês gostarem. Uma vez Levi foi jogar futebol e acabou chutando o chão, a terra gira até hoje e não há contestação, porque cê tá ligado que Levi é um cara brabo, já fumou tanto que quem pegou câncer foi o próprio câncer. Uma vez Levi faltou dois dias de aula e não há ninguém que implique com isso, hoje esses dias sou conhecido como o famoso sábado e domingo. Levi não fica agitado, a gripe que fica doente, eles chamam o Levi de proto-perico eminente, Levi sempre vai ganhar no jogo do empalpa, Levi escreveu esse rap e deu pro Byaku cantar. O Levi não toma mel, ele é como uma abença, uma estrela vê o Levi e é ela quem deseja, é tão brabo que consegue dividir o número zero, o amor encarou o Levi, desde então o amor é cego. Se o Levi tivesse aqui o corona não existia, um soldado não pode morrer sem antes dar sentido a vida, decidiram construir as muralhas até o fim, mas nós sabemos que é pra proteger os titãs do Levi. O Levi é vida, o cara é muito pica, ninguém reclamaria se fosse o protagonista, olha que coisa linda, as mina apaixonadinha, a pergunta é quem não fica quando ele faz chacina. O Levi não engorda, a gordura foge dele, ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua, não existe um lugar que esse cara não esteve, o app pode acabar, mas o Levi continua. A palavra capitão, leva o título de Levi, Levi não fica pesado, o pesado fica Levi, um cara foi assaltar o Levi, a derrota obteve, porque o próprio Levi, levou a carteira dele. Elogio por dia, passou minha rotina, a morte nem tenta senão ela morreria, ele não usa relógio, ele deve nas horas, se olhar o passado o Levi é a própria história, o anime acaba mas o Levi não tem fim, porque um cara desse não vai deixar de existir, se você gostou mano deixa o like aí, compartilha com alguém pra babar ovo do Levi. O Levi é vida, o cara é muito pica, ninguém reclamaria se fosse o protagonista, olha que coisa linda, as mina apaixonadinha, a pergunta é quem não fica quando ele faz chacina. O Levi não engorda, a gordura foge dele, ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua, não existe um lugar que esse cara não esteve, o app pode acabar, mas o Levi continua. Valeu galerinha, se você gostou deixa o like e os créditos na descrição.